Galera, olha só que bacana esse Etios que está aqui na Lins Toyota. Ele está com um novo projeto, chama Lins Concept, né? Que eles montam os carros para tentar avisar o público que ele também pode ser um pouco mais esportivo. Aqui eles colocam essas rodas, estilo uma BBS, de perfil fino, aro 20, né, galera? Olha, ficou bem bonito, dá a cor do veículo. E ele tem essas faixas aqui também. E aqui no final tem o Lins, que é o nome da concessionária, e o Concept. E eles deram uma leve rebaixada no carro. Fez uma preparação na suspensão também. Aqui também tem o aerofólio, que nas outras versões não tem. Foi colocado também. Ficou bem legal, né? Aqui por dentro, já é a versão 2017. Com o câmbio automático, o painel já é o blackout e tal. E vai vir aqui os bancos ainda para ele em couro, escrito Lins Concept. Com o design dessa faixa. Com o design dessa faixa aqui, ó. Ficou bem legal. Só que o valor dele ficou... Aqui está o valor total. R$ 61.835,00. E aí, ó. Aqui está o valor dele. Aqui está o valor dele. E aí, ó. E aí, ó.